Portugal, em particular Lisboa, é o lugar que eu fiz mais shows na minha vida. Eu fazia cerca de 40, 60 shows por ano. É um pavilhão conhecido por nós, como é o Tóquio Atlântico, que é emblemático. Sou de muita gente que visar este palco. Só quero deixar bem claro que eu fiz tudo sozinho. Eu tenho sócios que me ajudaram, com a Sucesso Produções, tenho o meu manager, já tenho Matos, mas a maior parte fiz tudo sozinho. Quer dizer, há muitos de desgraça que nunca teve. Será um momento de muitas perguntas este momento? Claro. Pessoal, este é um dia de desgraça. Obrigada. Obrigada. Comissários. Obrigado. Obrigado. Quem tem perguntas, põe lá no ar, quem tem perguntas. Olá. Olá. Estou feliz por estar aqui. Eu também. Vamos ao processo de aula de ciência. Já tenho um tempo pra mim. Estou a dormir. Estou a dormir. O coração é muito, muito lindo. É que não quer saber. Não, não. É que eu vi, se quisermos que não me soar. Não, não. Não, não. Não, não chora. Não. Não dá um pergão. Não, não dá um pergão. Não, não dá um pergão. Não dá um pergão. Estamos aqui, ok? Vamos aqui. Isso é só, vamos ter um pergão. Obrigado. 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 Desgraça aqui. Não pensarei na sala texto. É isso aí. Acompanhe os que isto hoje. Vai dar graça. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí... Vamos lá. Eu fui primeiro do irmão Ela faz meu jeito, é dama do meu peito Baby, eu sou, eu sou Vou explicar de uma maneira Sem um grego da pensar Vem tentar, sem tudo, cumprir sabendo Já chega, já chega, já chega De cuspir no prato, onde é que me está Baby, eu sou um grego, eu sou um grego 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 Já vou crema 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 Aplausos